Uma mega estrutura está sendo montada na Fire Up para receber o show nacional do cantor Pericles, ex-Exalta Samba. Ele se apresenta durante a primeira Fejuca da Fire Up, que acontece no próximo sábado, dia 14, a partir do meio-dia em Brusque. Além do show nacional com Pericles, diversas outras atrações prometem animar o público durante todo o dia. As atrações são variadas e top, atrações nacionais. A gente vai ter o show do Pericles, que ex-Exalta Samba, dispensa comentários. E temos também as atrações regionais, como a banda Não Pisa na Grama, que é de Brusque mesmo, e atrações sertanejas, como a Carol Rendes, uma cantora maravilhosa. Também o Rodrigo Valentim, que vem se destacando muito, muito mesmo na região, que já fez parte do Ídolos, foi um dos finalistas do Ídolos. Uma grande atração. E mais também, o Cacau Menezes, outro que dispensa comentários, e vai estar presente aí também, fazendo som como DJ para a gente. Vai ser bem legal. As camisetas para a primeira feijuca da Fariamp, para o show do cantor Pericles, já estão no terceiro lote, no valor de R$ 80,00. E podem ser adquiridos no Blue Ticket, ou nos postos de venda autorizados. É, nós temos um ponto de venda em Brusque, na Life Surfwear, na Vila Mosque Bebidas, e no posto da Havan. Em São João Batista, na Detaglis, nas lojas Detaglis, em Nova Tredo também, nas lojas Detaglis. A Drugadão Lanches, e em Balneário Camboriú, nos postos bravas. Então a divulgação está bem legal, está bem enorme, e eu tenho certeza que sábado o Brusque vai ver uma das maiores festas que o pessoal já viu aqui. Faltando apenas alguns dias para essa grande festa que promete movimentar Brusque e região, a expectativa é que cerca de 3 mil pessoas passem pela primeira feijuca da Fariamp. A expectativa é muito grande, porque hoje faltam ainda, hoje é terça-feira, faltam alguns dias para a festa ainda, e a gente já tem um número grande de ingressos vendidos, já tem em torno de mil ingressos vendidos. E aí você pode imaginar, porque o normal, que a gente já tem experiência, é a venda de ingressos nos últimos dois dias. E também no local, a venda alta de ingressos também. Por aí você já pode imaginar, vai ter muita gente. A gente espera cerca de 3 mil pessoas no evento. Então, se você ainda não comprou o seu ingresso, ainda dá tempo. Corra e aproveite. Não dá para ficar de fora, né? Eu faço questão de convidar agora o nosso pessoal que está aí em casa nos assistindo, que venha nos participar desse evento, venha com nós, venha conhecer o Pericles, ver o som dele, toda a estrutura, vai ser um público bacana, um público legal. Está vindo gente de toda a região e eu tenho certeza que o pessoal que mora em Brusque, o povo de Brusque, não pode ficar fora de uma festa dessa aí. Quando eu vejo você, a minha boca seca, a mão congela o sangue e perde de onde vem tanto poder. E quando você me vê, o teu sorriso brilha, tudo muda, me deseja como eu desejo você. Alô, alô galera de Brusque e toda essa região que eu amo, a gente de Santa Catarina. Aqui quem está falando é o Pericles e no dia 14 de setembro nós temos um compromisso. É a Feijoada na Faria, está todo mundo convidado, é a minha primeira vez aí em Brusque e eu preciso que seja uma grande festa. E para ser uma grande festa, você tem que estar com a gente, tá bom? Até o dia 14 de setembro na Faria. Um beijo, até mais!